O que é que eles pegaram vocês? Mais ou menos uma hora da noite. De jogar nós no fogo, era de matar, era de jogar bola na nossa cabeça. Foi meter o fogo no caminhão. Ela estava grávida? Está. Até perdeu o filho. Ela perdeu a criança? Estava grávida? Estava. Estava na barriga, na cabeça. Amarrado, nós, juntos, assim, no Santo Antônio de Caminhonete. Uma cordinha fina, assim, uma corda de nalho fina. Vamos trazer cem homens armados, vamos matar todo mundo e vocês vão morrer também. Então, eles falaram assim, não, pode começar a matar, então. Criança, mulher, mulher, tinha até mulher grávida. Eu me defendi muito, assim, o que não se defendeu, né, igual o Silvio, o Eugênio, eles quase estourou o olho deles. O meu, eles tinham, sabe agora, era um fazendeiro, colono. Não, não cheguei a me perguntar, não. Isso aqui é minha gravata. O doutor branco tem gravata, eu também estou colocando minha gravata. O jeito de vivência dos povos, dos caiuai-guarani, é difícil. A nossa religião que nós usamos, hoje trocou pela Bíblia, hoje trocou a nossa comida pelo arroz, pelo outro. As nossas caças trocou pelas carnes de casa, de criama, vaca, boi e essas outras coisas. O índio invadiu a fazenda. A nossa arma é um baracá. A nossa arma é a boca. A nossa caneta é a flecha. Porque a pintura que nós se pintamos, isso é a nossa natureza, isso é a nossa origem. Que representa a mapa, que como os brancos têm a mapa, né, escrito no 4A, tudo rascunhado. Quando o índio chegar na retomada, ele deixar três, quatro flechas assim, enfincado. Porque esse daqui é uma proteção, que protege, tem aquele grande espírito. O mundo inteiro fala da retomada. A retomada é a seguinte, vamos lá, ocupar aquilo lá. Será que vai ter alguns problemas lá? Não, não tem. E os fazendeiros, será que vem, como é que é? Não, nós temos outra para encontrar ele. Morreu? Morreu foi por causa da veneno, né? Você se suicidou? É. Ele tomou bebida? Ele tomou bebida e mais se morreu. Ele tinha quantos anos? 22. Pagava no barbacoaceiro, pagava por quilo. Canhava vaca, cincana, tem. Mas o dinheiro, nada. Eu plantava batata e mandiocas, milho para comer, não. Então, para comer carne, só carne ali do mar. Meu mar e meu pai me levou lá. Aí que eu via vaca grande, tem um campo lá, bastante. Bastante, bastante vaca aqui ali, vai. Tem agora, eu nasci em 1901, 24 de junho eu nasci. Agora já tem 104 anos. Esse aqui se chama Nguinon. Nguinon é um animal que existia no Caguruçu, ali onde vocês filmaram, né? No território caiuá. Parecia que ressuscitava com duas cabeças. Eu acho que nem um olho não índio viu, né? Mas existiu. Ah, a onça muito grande aí. É, mas tem bastante onça aí. Ele corre na boca do bicho. O senhor vai morar aqui ou vai morar? Onde morava. Então, aonde que o senhor morava ainda não é a terra do índio. Agora é aqui. 24 de junho, 1901. Iniciaram como um símbolo aí, né? Já estava praticamente morto quando o levaram daqui. Todo se passou na madrugada, na violência. Estava tendo uma festa ali, festa junina. Festa bebida. Percebeu que passaram três caminhões ali com o índio. Aí foi esse vereador no microfone e falou, olha, Passaram três caminhões e vai deixar os índios lá dentro. Outro caminhão não vai passar. Aí quando o caminhão tentou voltar, que era esse caminhão do Silvio, aí travaram. Aí quando travaram... Ele está bêbado. Chorou e pediu desculpas que não encontram assim. Vamos jogar uma vez, melhor óleo. A gente também é levado a pegar o mais barato. E o mais barato é o de menor qualidade. Os indígenas poderiam fazer sabão, né? Mas aí para isso eles também precisam de matéria-prima. Fumo. Para fumar. Carne de pollo. Para ser puchero. Puchero é algo que eles gostam muito. Shampoo para o cabelo. Não sei o que é superfluo, né? O que eles precisam, né? Taiwá é possível que... Eles vivem numa situação muito, muito precária. É um grupo que reivindica, há muito tempo, o território social, tradicional, que o denominam de Santiago Cue. Vocês tentaram entrar lá? Vocês entraram aquela vez lá? Entramos, sim. Entraram? Entramos. Por que no dia 25, no Natal? Por que é melhor se você empregar, estar todos corridos, fazendeiros, viajar, aí nós vamos cutucar. E são esses que vai ser o fundamento, a base da luta. A briga para conseguir na justiça é uma outra briga. Os advogados de vocês, o Ministério Público, né? E o fazendeiro, ele vai sempre em cima disso. Ele sempre vai querer mostrar que o índio está mentindo. As crianças vão ficar sujas assim, não podem ficar sujas assim. Então a gente precisa de sabão e sal e bombril, que bom, e sabão e pó a gente precisa aqui. Isso aqui é lona. Essa lona preta aí. 800 metros de lona. 25, 30, 35, tá bom? Acho que nós vamos usar para comer um lanche na estrada também. 200, 30, 35, tá bom? 200, 30, 35, tá bom? 2, 30, tá bom? Vamos lá. O que é isso?